E aí, galera, vamos nos preparar para um novo normal? A pandemia do novo coronavírus gerou uma busca alucinada por álcool em gel. O mercado foi pego de surpresa e a procura foi infinitamente maior do que a oferta. Tudo isso obrigou a Anvisa, através da RDC nº 350, de 19 de março de 2020, a liberar a fabricação de álcool em gel de forma indiscriminada. Empresas, mesmo sem registro na Anvisa, foram autorizadas a produzir o álcool em gel para suprir a demanda. Por consequência, a matéria-prima que dá o efeito gel ao álcool simplesmente desapareceu, comprometendo a qualidade do produto. Sem contar o descuido de alguns fabricantes, que de forma irresponsável e até criminosa, não tiveram cuidado com a graduação do álcool. Ou seja, muito álcool em gel oferecido ao mercado não garantia a higienização tão necessária para o momento em que vivemos. Agora, com a normalização do mercado de matéria-prima, o consumidor pode avaliar a qualidade do álcool em gel certificado pela Anvisa para o combate do novo coronavírus. Nesse momento, você já é experto em álcool em gel. Experimente agora o álcool em gel da Muriel, que lhe garante qualidade e segurança. A diferença é notável. Experimente agora o álcool em gel.